Eu perdi minha felicidade Tu era também a minha metade Mas se foi, enfim Tudo desmorona sobre mim São mais cinco doses para eu ficar bem E mais duas para eu te esquecer Eu sei que tu vai voltar E quando for voltar, eu não vou estar aqui Eu não vou estar aqui Eu perdi minha felicidade Eu perdi minha felicidade E aí, cidadinha, felicidade Eu perdi minha felicidade Eu perdi minha felicidade E aí, cidadinha, felicidade E aí, Lucas Vítio, porra E aí, Lucas Vítio, porra E aí, Lucas Vítio, porra